Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou a Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Todos os babados, tretas, você encontra aqui de forma rápida, prática, em tempo real, resumida, de 5 minutos. No máximo você fica sabendo aqui de todos os babados e novidades que tem por aí. É a fofoca que você quer, é a fofoca que eu vou te contar, sente aí pra ficar sabendo de todos os babados, tretas que estão acontecendo por aí. E olha só minha gente, essa história aí do novo romance da Carla Diaz tá rindendo porque alguns fãs estão cobrando o posicionamento da atriz. Isso mesmo que você está ouvindo aqui, alguns fãs querem que ela se posicione aí por conta de algumas atitudes que eles estão dizendo que o então que está sendo aí apontado como novo namorado da Carla Diaz, tá dando aí alguns spoilers de que eles estão juntos. E olha que alguns fãs não estão gostando nada dessa questão da Carla Diaz, está aí sem posicionamento. E eu já vou contar todos os detalhes pra você agora sobre esse babado todo que está rolando lá no Twitter, minha gente. Tá puxado. E como diz, as cobranças estão em cima da Carla Diaz, os fãs querem mesmo que ela se pronuncie aí sobre o fato, se está se conhecendo, se está rolando algo. Se já é um romance mesmo, se já é um namoro certo, ou se é apenas se conhecendo, né? Mesmo assim, eu já vou falar tudo isso. Mas antes eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novo. Todos os dias tem vídeo novo no canal. Lembrando que em breve teremos aqui a cobertura completa do BBB 22. Aqui no canal Tudo Pela Fama você vai ter vídeos exclusivos da casa mais vigiada do Brasil. Então não se esqueça. Canal Tudo Pela Fama, cobertura completa do BBB 22. Bom, mas vamos falar de que agora? Desse assunto aí que está rendendo bastante. A Pocah estava na casa da Carla ontem. E os fãs estavam comemorando, afinal, muita gente ama essa amizade das duas. Acontece que depois o Felipe postou uma foto, um stories, eu não sei dizer. Eu não posso postar aqui porque eu não posso usar. Às vezes pode me gerar problema. Mas ele postou tomando um vinho. E nisso daí acontece que os fãs perceberam que era a mesma mesa. Essas questões aí que você sabe que fãs prestem atenção em todos os detalhes da casa da Carla Dias. Então elas perceberam que ele estava na casa dela e levaram isso como um biscoito. Está querendo biscoito, está querendo aparecer. E falou que isso já aconteceu com ele, essa atitude. E não foi a primeira vez que ele já tinha feito isso com a Raíssa Barbosa. Mas que a Raíssa Barbosa acabou aí se afastando dele. Bom, acontece que os fãs não estão gostando nada dessa questão aí. E querem um posicionamento da Carla Dias. Já que o Felipe está aí soltando vários spoilers, várias diretas, indiretas. Para mostrar que está rolando algo entre eles. E a Carla Dias não. A Carla Dias está quieta. Não está se posicionando sobre algo. Não está desmentindo. Não está afirmando nada. E os fãs querem realmente saber o que está acontecendo. Se tem algo ou se não tem. E aí eu te pergunto. Você é da turma que querem que a Carla Dias se posicione? Ou você acha que ela está certa? Porque ela tem que ter privacidade. A vida pessoal dela é uma coisa. E as fãs têm que entender isso. Se ela não quer vir ao público. É uma opção dela. Ela sempre foi reservada. Ou você acha que ela tem que sim se posicionar. Afinal os fãs acompanham muito ela. Engajam muito ela. E merecem aí uma explicação. O que você acha? Deixa aqui seu comentário. Sua opinião de tudo isso.